Alô, alô meus amigos, já pensou você ir na lotérica e dar de frente com o Mito fazendo uma fézinha lá também? Pois é, pois o Mito foi fazer uma fézinha lá, quem sabe ele não ganha aí a bolada feia. Veja a alegria da atendente da lotérica quando viu que era o nosso presidente Bolsonaro. Segue o vídeo pessoal, aquele like do bem, compartilha pra todo mundo ver. Deus abençoe nosso presidente. Bom dia! Isso! 60 em 7,50. Seu brinde, você ganha conosco. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Presidente!